Trabalhar menos e ganhar mais. Passar mais tempo com a família e fazer o próprio horário. O que se passa na cabeça do empreendedor antes de abrir o próprio negócio? E o que de fato acontece na vida real pós-empreendedorismo? Bom, a gente bateu um papo com analistas do Sebrae que nos repassaram quais são as maiores ilusões dos empreendedores. E aqui vão algumas delas. Muita gente acha que vai ficar livre de cobranças, mas não é bem assim. Do chefe até que pode ser. Só que Viviane Soares, que é especialista em gestão do tempo, destaca aqui várias outras cobranças que vão permanecer. As cobranças dos clientes, dos fornecedores e até de você mesmo. O Sebrae chegou a quantificar quais são essas ilusões em uma pesquisa chamada O Céu e o Inferno do Empreendedor. E aqui vão algumas delas. Quando a pergunta era, você acredita que terá mais tempo livre quando tiver o próprio negócio? 57% das pessoas responderam que sim. Só que isso foi antes de ter a empresa aberta. Depois, esse resultado já caiu para 47%. Agora vai o resultado para outra pergunta. Você acha que vai trabalhar menos do que quando era funcionário de uma empresa? Antes de ter o próprio negócio, 25% das pessoas acreditavam que sim. Depois, esse resultado já caiu para 15%. Você quer saber como que faz para dosar a expectativa com a realidade? Bom, receita pronta mesmo não tem. Mas se tem um ingrediente que é essencial para tudo, é o planejamento. E essas são algumas dicas básicas, mas valiosas, dadas pelo Sebrae para quem quer se tornar um empreendedor. E preste muita atenção. A primeira é planejar o capital investido e o fluxo de caixa. Na segunda, vem aí organizar bem o estoque e o tempo gasto no negócio. E por último e não menos importante, planejar sempre o tempo. Mas como? Se você está pensando que existe aí um software elaborado, daqueles que vai te dar tudo pronto, não existe isso. Mas também não é só sobre isso. Entre as ferramentas indicadas estão a velha e boa agenda, até os post-its. Isso vai te ajudar muito mais do que você imagina. Organizando tudo com cuidado, pode sobrar mais tempo para passar com a família e até investir em capacitação, porque a informação é uma grande aliada de quem quer empreender. Prova disso é a taxa de mortalidade das empresas. Em cinco anos, 24,5% das pequenas empresas fecharam. Já quem teve alguma assessoria técnica, esse índice caiu para 16%. E agora, para quem está pensando em abrir o próprio negócio, que tal dar uma olhada no top 3 dos empreendimentos que mais foram abertos no Brasil, segundo dados da Receita Federal? Esses três aí costumam se revezar na liderança. Então é isso. Pesquisa, planejamento e informação. E um bom próprio negócio para você.